Amarelo tá marcando Joga! Amarelo marca, vamos ver Joga! Olha! Segue! Segue! Amarelo marca! Um toque só Bordô tá marcando Vamos ver, aproxima o Bordô Bora! Bordô marca Vamos ver, Bordô tá marcando Bora, Bordô tá marcando Vira o jogo Verde marca, aqui tá a bola Verde marca Vamos ver Bora! Joga! Vamos ver Vai o Bordô marcar Três obrigatório Vamos embora Segue! Bordô marca Vamos ver Bora! Bordô marca, joga Um toque na bola, aproxima dele Vai, 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 vai Bordô! Vem, calma, calma Vem! Bora! Amarelo marca Bordô marca Vem, calma, calma Vem, calma Vem, calma Vem, calma